Gente, estamos aqui no feirão de Uno, no Fiat Auto, veja esses clientes contentes com esse veículo. Imperdível, imperdido somente aqui no Parque Alvorada, Fiat Uno 92, 88 e 2001, pela metade do preço. Aproveite, Fiat Uno 92, S1.5, 6 mil reais, Fiat Uno 1.3, 88, a partir de 6 mil reais também. E esse, Uno 2001, série limitada, com calota sim, outra não, a partir de 6 mil reais para assumir 200 prestação. De 580, ainda compra aquele Voyage 84 e ganha os 3 Uno de brinde. Olha, olha, vizinha, quem quer levar, leve 3 por 1 real, aproveite e é agora. 3 picolé por 1 real, não, 3 Uno. É o que vai querer, chove dentro, a alavanca não funciona e o cardê é mais grosso que o tijolo. Esse Uno está lindo, maravilhoso, ele é totalmente usado. Pneus carecas. Veja, sinaleira pintada à mão, com tinta vidreque. Certo não, quer. Vai lá, perdi um... Vigê. O meu foi arrancar, porque sei que era desvio, era o que quebrou. Um MP3 player. Pente, 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 pente. Brinde do caralho. De brinde você ganha uma caixa de ferramentas todinha para você ficar empenhado na estrada e não pedir ajuda para ninguém. Nossa, meus problemas se acabaram com isso. Mas o Uno verde tem uma caixa maior. Mas também não é só isso, você ganha também um galão de gasolina, se faltar gasolina você buscar no posto. O 88 é álcool. E se não for gasolina e tem que morar a pé na chuva, um guarda-chuva. Aproveite, é só hoje. Está chegando, não vai abrir a tampa. Ó, dois litros para colocar álcool. Uma caixa importada de ferramenta. Ó, tem até silicone para a mulherada. Meus problemas se acabaram, sim. E um carpê molhado. Está igual o meu. É um zonimo mali, né? Veja esse Uno 2001. Totalmente hidráulico, eletrônico e totalmente automático. Todo molhado, todo sujo, não tem carpê. Tem um pano onde o cachorro dorme dentro. Já vem com alarma de brinde, o pitbull. Fazenda por escadobiada. Vamos inscrever lá na PUC. Olha aí, vamos ali fazer as coisas que eu tenho compromisso em três horas? Três horas, eu tenho compromisso no feriado. Só picareta tem compromisso no feriado. Eu tenho que viajar ainda. Hoje ainda. Se eu vou te desirar até por lá, você tem que estar... Tá, fala aí pra nós o que que tu faz aí na fábrica que tu trabalha. Eu faço as longarinas da Selic. Quando a Selic bater, não, foi culpa minha. Mais um ali, gente, olha assim... É, isso é incrível. É o feirão da Aravél. Veja, que lindo. Esse foi vendido para o senhor do lado, ele já tá levando. Olha, ó. Pegou a bíblia e tá indo embora. Ó, o rasgadinho é original. A espuma é a original. Veja, que lindo. O sapinho. Ah, não é sapinho. O limão da Pepsi. Seis mil reais com oitenta por cento de desconto à vista. E frete incluso. Amortecedor zerado. Não funciona. Amortecedor é baratinho, cara. É o segundo, já. É. Primeiro foi o pau, agora é o segundo. Só rafo, né? Nossa. E uma amassada de me encostar o carro na parede. Já acertei a janela. Boa. Se eu quer grado a zelar, que faz um combo. Svejnos.